Meus amigos, minhas amigas, estamos aqui com bastante orgulho no assentamento, na Santa Clara, onde nós tínhamos um posto de saúde bem precário, de madeira, bem ruimzinho, quem conheceu aqui sabe como era. E agora com um sistema de container mais organizado, mais asseado, dando mais condições a essa competente técnica de enfermagem que a gente tem o maior orgulho de tê-la como nossa servidora, faz um excelente trabalho aqui. E agora com o ar, estava faltando o ar-condicionado, é o melhor bem-estar das pessoas que se utilizam e também dos profissionais que aqui trabalham. Então, sempre assim, devagar, passo a passo, mas à medida que o tempo passa, Mara, Silvia, a gente vai tentando melhorar a qualidade de vida das pessoas que aqui moram, que essa é a nossa intenção. Com certeza, a gente está muito feliz por essa conquista, né? Então, aí sempre fazendo o melhor para a população, né? A gente fica muito feliz de estar bem aqui hoje, né? Muito melhor a situação, o prédio era meio velho, mas muito feliz mesmo dessa conquista nova aí. E bom, nós é que estamos felizes pelo atendimento que você dá às pessoas daqui da Santa Clara. A gente faz de coração, o melhor que a gente pode, né? Nosso tamanho. Precisar? Beleza.